Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal O vídeo de hoje é um vlog, hoje é 10 de novembro Estou indo retocar a minha micropigmentação Já tá bem fraquinha, mas quando eu fiz ficou topíssimo Eu fiz com a Maria Medeiros, ela mora em Niterói E eu estou indo pra lá, uma vida, longe da beça Mas tô indo porque, né, tem um trabalho excelente E gente, vou contar pra vocês os detalhes, tudo sobre a minha micropigmentação Como é que vai ser esse dia E se você quiser continuar assistindo, vem comigo Agora deixa eu ir, porque eu estou atrasada Porque é longe, gente, é longe Eu não quero me atrasar, né, porque Quero fazer logo, beijos Gente, eu não estou sozinha Hoje ela vai me acompanhar nessa trajetória Nessa viagem quase, porque é longe da beça, entendeu? E a gente vai dar um rolê, né Porque é um passeio, literalmente Então ela vai comigo, dá um oizinho Oi Tá feliz por ter acordado cedo no sábado? Eu não tô Eu não tô Então é isso, gente A gente tá a caminho já Já pegamos, compramos o cardão da barca É, calma, eu ia tirar uma foto, tá vendo, gente? Olha a minha mãe Olha isso, gente Como vocês viram, a gente já chegou aqui no salão E como eu falei, eu vim retocar a minha micro Minha mãe também Tá ali, pleníssima, esperando a anestesia pegar E eu vou fazer também o... Como chama? A micro? Não A marcação A marcação, né? Da sobrancelha E eu vou apresentar novamente pra vocês Que eu só apresentei nos stories Mas aqui no canal A Maria Maria Medeiros A especialista aqui na minha sobrancelha No meu cabelo Ela fazia tudo, entendeu? Só que essa bonita Foi morar muito longe E agora ela só faz a minha sobrancelha Por enquanto Por enquanto que a gente tá com os planos aí Umas transformações, entendeu? Posso mais fazer as transformações? E quem é antiga já conhece É, quem é antiga já conhece nos vlogs E é isso A gente vai mostrar o passo a passo pra vocês E ela também vai explicando Que eu vou obrigar ela a explicar pra vocês algumas coisas aqui E é isso Vamos? Na verdade Ainda tem, né? Um pouquinho de pigmento Agora a gente vai só repor Nas partes que não pegaram Mas Essa aqui eu vou ter que refazer quase com a outra Ai, a parte que mais dói Ai Como é que vai ficar esse vídeo? Gente, dói muito Pra mim Tá feio, Alice Para Parece até que eu tô torturando ela Tá Meu Deus Tô chorando É sério Eu sinto muita dor na linha Eu sinto muito incômodo, gente Na linha Não sei porquê A minha mãe é muito de boa Eu tô chorando Sou muito cagona Não é possível Ai, meu Deus Ela também tá gravando, gente É Vão ter No vlog Vlog Semana que vem Minha mãe é muito influencer, cara Muito Vocês tão vendo, né? Também tô aqui Preparadinha Só assim pra vir me ver, né? Sim Que é melhor Dura mais Olha Eu me interessei mais pro caminhão Pra ser muito cuidada Sim, eu falei que era bom Muito bom pra minha mãe É Cara, você me falou Eu vou lhe falar Só que ela não teve medo É, eu ficava com medo também Mãe, meu bem Você é bosa Que senhora isso perfeita Aonde? Por quê? Mami vai começar aqui o processo, gente Ó Eu tô aqui com a minha Com o meu design feito Né? Pra adiantar E Mami está aqui Já no processo Pleníssima Porque ela não sentiu um clima de dor Mas hoje não tá dor, não É, mas Não dói No meu caso, gente Eu sinto muita dor Muita dor Vocês vão ver Quando chegar a meia hora Mas só eu, né? Sou uma exceção Gente Olha Já começou Não, eu tô abrindo sua pele Pra poder colocar Só tá abrindo Já tá abrindo Eu tenho nervoso, gente Não dói A minha mãe só me dói agora Porque não Quando ela terminou Então não dói, tá? Da minha mãe não dói Mas a minha Me incomoda, né? Eu não sou fresca Não sou fresca Só já tô chorando Agora vai colocar o pigmento Aqui Não, anestésico Não, anestésico Vai queimar Jesus Nem parece, né? Que é a segunda vez Muito pouco Que ficou o pigmento Descabado Caprichar Tá bem tranquilo Tô Bem tranquilo, gente Gente Gente, estamos aqui no processo Tô suja Mas no final vai dar certo Ó Isso aqui tá quase pronta Já tá Pra mim tá pronta, né? Nossa Chocada Gente Finalizamos a sobrancelha Olha isso Cara Vê se eu noto a coisa mais linda Passei uma base também Pra parecer Apresentável pra vocês Minha mãe tá ali no fundinho Porque ela também fez Ela não é boba nem nada E, gente Ficou o resultado assim, olha Impecável Maravilhoso, né, gente? Eu amo essa mulher Raiva dela Que ela não mora tão perto de mim Ela está fugindo Mas Entendeu? Ela faz unha, cabelo Unha não muito Mas ela faz, entendeu? Ela faz tudo Ela faz tudo Unha, cabelo, sobrancelha, bigode Tudo Entendeu? Vai ser dela, só Ela é maravilhosa E, olha, gente Eu tô apaixonada Hoje Doeu razoável Consegui aguentar a dor Na primeira vez Foi pesado pra mim Minha mãe não sente um pingo de dor, gente Eu sinto um incômodo Não é uma dor É um incômodo Incomoda porque é perto do olho Mas, olha só Eu nem ia fazer assim Mas você tá com o olho Tá vendo? Meu olho hoje resolveu chorar Mas é isso, gente Olha isso, cara Hoje eu vou piranhar Vou até sair A da minha mãe Fica mais de marcada Porque, né? Lourinha Mas em mim fica de boa Porque é o cabelo preto, né? Agora eu marquei mais Porque eu tenho mais dificuldade de Isso A da minha mãe Da pele aceitar a tinta É, a minha mãe tem Toda zoada Gente, desculpa Eu sou muito tímida Então, a micropigmentação Ela é indicada Pra quem não tem muito pelo Na sobrancelha E também pra aquelas Que tem pelo Mas também quer só Dar aquela realçada Sabe? Ficar assim mais Com a sobrancelha Mais poderosa Facilitando a vida também, né? Como funciona? A gente faz o processo Da micropigmentação Com trinta dias Você precisa desse retoque Que é pra poder repor As partes que não pegaram Entendeu? A da Alice Praticamente eu tive que Refazer ela toda Porque, né? Ela demorou só 3 meses Pra poder voltar, né? Mas o importante é que Tá aqui o resultado, tá? Espero que vocês tenham gostado Beijo Quais são os cuidados Para micropigmentação? Então, os cuidados são Evitar água quente Né? Hidratar ela bastante Não arrancar a casquinha Deixar ela sair naturalmente Esses são os cuidados Evitar praia Né? Coçar Que ela vai dar uma coçadinha Né? E o resto Deixar fluir, né? Que vai ficar maravilhosa Eu não posso ver o perigo Que eu já quero passar Deixa eu gravar Tô no centro da cidade já Meu filho aqui, ó Na Candelária Cadê? Aí, ó Tamo indo já Pro ponto lá do ônibus Já saímos de lá da Dorinha Já estamos no Rio E é isso, gente Eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ser o restinho Do nosso dia Provavelmente Vamos fazer nada E eu quero registrar Que a gente quer fazer xixi E vamos ter que segurar Até em casa Olha essa luz Vou tirar foto Então, gente Estamos hoje No dia seguinte Domingão E sabe o que a gente fez Durante esse tempo todo E não apareceu por aqui pra vocês? Nada Nada Isso aí, gente A gente foi ver nada Nada vezes nada Ontem a gente ficou fazendo nada E aí a gente almoçou Jantou, né? O nosso almojanta Não vimos filme Não vimos vídeos Não fizemos nada Nem comida a gente fez Porque a gente resolveu fazer macarrão Por isso que a gente não mostrou nada pra vocês Porque não foi nada produtivo Hoje, domingo A gente já fez alguma coisa produtiva E vai ao ar Quinta-feira Vocês vão ver o que a gente fez hoje E é isso, gente Esse foi o nosso sábado Foi muito bom rever nossa amiga Dorinha Porque além de um ótimo profissional Ela é nossa amiga E a nossa micro tá aqui, ó Perfeitinha Olha aqui a minha, gente Super marcada Mas vamos explicar Marcada porque ainda tem o processo de cicatrização Isso Ainda vai descamar a pele Ainda vai descamar a tinta E aí quando tiver 100% Ela fica muito natural Eu tô falando isso pra vocês, gente Porque já é a minha segunda vez que eu faço E na primeira vez eu fiquei assustada Quando descamou Eu também é a segunda É, minha mãe também Quando descamou, garota Ficou assim Belíssima Belíssima Muito natural Perfeita pra caramba E olha Eu tô apaixonada Tá marcada assim E eu já tô apaixonada Então imagina daqui a alguns dias, né É isso, gente Pra você conferir o resultado dessa sobrancelha Quando tiver perfeitinha Você me segue lá no Instagram Me segue nas redes sociais Mames também E é isso Isso Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Ah, ah, comente Tchau